Meus amigos, o nosso assunto dessa semana vai ser o juiz Sérgio Moura. Acabei de ler uma entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, onde ele afirma, por exemplo, coisas como o aumento da percepção da população brasileira sobre o aumento da corrupção se deve não ao fato dele ter realizado da pior forma o seu trabalho, quer dizer, perseguindo inocentes, sabendo que eram inocentes, traindo a justiça. Ele inverte a realidade, quer dizer, como toda covardia, você tende a exportar e jogar no outro uma culpa que é sua, então ele joga essa culpa no STF e o fato do STF não ter o fato do julgamento da segunda instância é dito por ele não por culpa dele, mas por culpa do STF, etc. Outras barbaridades, como por exemplo o fato da população brasileira também apoiar a soltura de Lula, que obviamente a sua inocência, a sua perseguição política ficou comprovada. Ele diz que não é por conta disso, é porque talvez as pessoas tenham sentido que Lula já tinha cumprido a sua pena presa, etc. Quer dizer, tem algo aí, tem um descalabro nisso, quase você fazendo humor com a situação muito trágica. E o que eu acho impressionante nessa figura, que sempre me chamou a atenção pela mediocridade, As pessoas normalmente chamam a atenção em cada uma das suas áreas pela sua inteligência peculiar, particular, naquele campo específico de ação. Moro jamais teve isso. O único texto que Moro tem é um texto onde ele apoia a colonização da justiça pela política, com o uso de meios de comunicação para manipular a opinião pública em dada direção. A inocência é dito nesse texto, o único texto que ficou conhecido dele. Então, ele é um jurista que apoia a destruição do próprio direito, porque a construção histórica do direito é exatamente uma tentativa, os procedimentos no direito, por exemplo, a proteção, a defesa, a presunção de inocência, todas as coisas que Moro atacou, Moro, a Rede Globo, etc., é exatamente o que forma o quê? A noção de justiça jurídica. A concepção de justiça está envolvida no direito, ela é procedural, ou seja, esse procedimento vai ser observado com todas as pessoas, universalmente, mesmo aquelas que você não goste, mesmo para o seu inimigo, é isso que faz o direito ser justo. E é exatamente isso que ele ataca. Veja que tipo de jurista a gente está tratando aqui. E esse homem inferior, medíocre, tem o apoio, é isso que é espantoso, ainda o apoio de muita gente no Brasil. Ele tem uma popularidade, ele é o ministro mais popular, claro, que é um governo extremamente específico, o próprio presidente está perdendo popularidade, tem, eu acho que 30% ainda, não é isso? Mas ele tem ainda mais popularidade do que o presidente. E isso é que eu acho que é um tema importante da gente perceber. E eu recebi hoje um WhatsApp do meu amigo Chico, que ele acabou de ver o filme Jacuzzi, do Polanski, onde ele faz uma aproximação que eu achei muito interessante. Eu vou ver o filme em breve, mas eu já vi vários documentários sobre o caso do Major de Dreyfus, aqui na França, na França no final do século XIX. O Major era judeu e ele foi acusado injustamente pelo Estado-Maior francês. O Estado-Maior francês sabia que o estava acusando injustamente porque um coronel francês tinha tido a coragem de mostrar as incongruências desse processo, mas ainda assim o processo foi levado avante. Ele foi condenado, humilhado, preso, etc. Passou por todas essas injustiças absurdas. E só anos mais tarde, muito especialmente a partir de uma campanha que o escritor Emílio Zola, um dos maiores escritores universais e, na época, o maior escritor francês, saiu em defesa do Major. E o próprio Emílio Zola foi morto três anos depois. Eu vi isso num documentário. E foi morto três anos depois, de moto, o boletil, ele foi assassinado. Duas pessoas ligadas à polícia francesa, que no fundo era o aparelho repressivo francês, na época, a polícia, o Exército, o Estado-Maior, as Forças Armadas, junto com o apoio de parte da população antissemita, que odiavam os judeus, isso já há muito, muito antes da Alemanha nazista. Então, aí você tem um caso, onde um caso de injustiça é praticada com a conivência da opinião pública, esse que é o caso importante, com a conivência da opinião pública, é esse praticado um crime que se sabe que foi injusto, que foi perseguido injustamente, e ainda assim a opinião pública apoia, ou uma parte ponderável dessa opinião pública apoia. Isso significa que, obviamente, a opinião pública é compartilhada dos mesmos sentimentos antissemitas do Estado-Maior francês da época. E é exatamente o caso de Sérgio Moro no Brasil hoje, ou seja, você tem a popularidade de um juiz que é um anti-juiz, ou seja, um juiz que está disposto a fazer qualquer coisa para perseguir inimigos políticos, e, no caso, especialmente inimigos de partidos populares. A gente pode pôr essa analogia não só para o caso do antissemitismo, no caso francês, que o Emílio Zola ataca, mas você pode ter o mesmo caso no Brasil também, com a queda de Getúlio Vargas e a forma como o Carlos Lacerda também, com a ajuda da imprensa, com acusações infundadas, de um modo muito semelhante como funcionou a Lava Jato depois, ainda, obviamente, sem o comprometimento do sistema de justiça, que é isso que torna a coisa muito mais, enfim, muito mais maldosa, muito mais insidiosa, que foi o que aconteceu com a Lava Jato e com o Moro depois. Então, a gente tem que ver o que está ocupando o lugar do antissemitismo hoje em dia, que faz com que essas pessoas apoiem o Moro, apesar de saberem que ele é injusto, apesar de saberem que ele é criminoso, apesar de saberem que ele é vigarista, apesar de saberem que ele é mentiroso. Quer dizer, todas essas... As pessoas sabem, em última instância, que ele é assim, mas, ainda assim, concordam com o que ele fez. O que foi que ele fez? O que é que liga essa grande parte da opinião pública à popularidade de um juiz injusto, de um juiz perseguidor, de um juiz absurdo como Moro é? Então, o que é que é? Eu não acredito que, no caso, o brasileiro seja o antissemitismo. Por outra razão, a gente pode, em um outro dia, examinar as causas disso aqui, mas, certamente, não é o antissemitismo, obviamente, até porque não foi condenado a nenhum... Quer dizer, Lula não é judeu. Então, o que é que é que estava... O que é que está por trás disso? Esse é que é o ponto. E aí, obviamente, os candidatos, óbvio, são racismo, racismo de classe, racismo racial, ou seja, a gente está numa sociedade racista que não se vê como tal, não se critica como tal. E eu acho que esse é o principal desafio da sociedade brasileira, hoje e para o seu futuro, que é exatamente criticar o seu racismo. É de pessoas que estão a favor da injustiça, do ódio, da perseguição, que estão, inclusive, a favor da própria destruição do patrimônio nacional que vai fazê-las perder oportunidades, vai fazer com que os seus filhos não tenham oportunidade no futuro, como, por exemplo, porque tem um governo que não investe em ciência e educação, um governo que não investe em ciência e a educação, como o atual, significa que a classe média e todas as outras classes não vão ter nenhum futuro, numa sociedade que é definida pelo uso do conhecimento e da tecnologia. Por que essas pessoas apoiam, então? Esse ponto é extremamente importante que faz com que o racismo, ou seja, essa necessidade de se sentir superior a alguém, essa necessidade humana que é tão importante quanto a sobrevivência material, como eu sempre digo, esse ódio, essa necessidade de se desprezar o outro, de você se sentir melhor, se distinguir, isso é tão importante nos seres humanos quando você não critica, claro, isso é uma ameaça para cada um de nós, mas você tem que criticar, tem que se distanciar disso, para você poder ser maior do que eles, se controlar disso, e isso só é feito com debate, isso é feito com debate público, isso só é feito com o encontro de opiniões, como, por exemplo, um caso muito importante para mim sempre, como a Alemanha fez muito corajosamente com o fascismo, ou seja, os estudantes alemães se admitem fascistas para poderem fazer isso, a tradição é toda fascista, então você tem que deixar de ter, agora no Brasil a gente nunca fez isso, a gente nunca teve admissão das consequências da escravidão, do ódio aos negros, quer dizer, da absurda repressão a todas as expressões culturais das populações das periferias pobres, etc., como o funk, as músicas, etc., que terminou nessa tragédia em Paraisópolis, etc., a gente viu depois, passou um vídeo aí de pessoas morando no Morumbi, achando que, por que a polícia não limpa, incrível isso, então você vê esse tipo de pessoa no fundo, é que apoia o Moro, esse pessoal que quer limpar a favela dos pobres, quer dizer, o que é limpar aí, levar para um campo de concentração, fazer as matanças que a polícia carioca e a polícia paulista faz com extrema violência, por causa disso, que ninguém nunca critica isso, esse tipo de apoio ao assassinato, ao assassinato de pobres e negros, etc., as pessoas que, algumas expressam isso, mas normalmente só expressam isso em reuniões de condomínio, como por exemplo nesse vídeo que saiu, ou então a boca pequena entre os familiares, as pessoas têm vergonha de dizer isso em público, se quiser, algumas delas ao menos, mas muitos estão perdendo esse medo, ou seja, essa raiva ao pobre, que é pobre porque ele foi feito pobre, porque ele foi feito sem chances, porque ele foi esquecido, porque ele foi abandonado, porque ele foi perseguido, porque ele foi humilhado, porque ele foi retirado de todas as suas chances de reação, é por isso que alguém continua pobre, é porque os outros fazem isso, seja de uma forma, seja por ação ou seja por omissão, então a culpa é sempre da sociedade, nós somos os restos responsáveis uns pelos outros, ninguém quer ser pobre e infeliz, as pessoas estão nessa situação por situações que são montadas politicamente, culturalmente, economicamente, que faz que as fazem estar nessa posição que elas não querem, não é isso? E do mesmo modo como, por exemplo, também no preconceito racial, então a gente tem aí um preconceito de classe contra os pobres e de raça contra os negros, não é isso? E, obviamente, Lula representa isso como ninguém, porque ele fez políticas de apoio tanto para um setor quanto para o outro e ele próprio, como nordestino, mestiço, etc., encarna em si e tem o linguajar popular que mostra a sua origem, no fundo, o ódio ao pobre, o ódio ao mestiço, o ódio ao negro e tal, é o que está por trás de quem apoia Moro. Eu acho que isso é extremamente importante, extremamente isso é fundamental, porque isso mostra a tarefa política que a gente tem que encarar de hoje para frente e que, por exemplo, a esquerda, por exemplo, também nunca percebeu como uma questão fundamental que é o debate público dessa herança escravocrata, racista e classista brasileira que está por trás desse amor ao mal e à injustiça incorporada em pessoas como Moro. Um grande abraço a vocês e até a próxima semana.